Meu amor Eu tenho cheiro e gosto Chuta a porta, escangara Dói e faz doer Destaca e ameaça Eu sou tudo e nada Quase tudo e nada Eu sou nunca mais, nem sempre Eu sou nunca mais, nem sempre Eu sou nunca mais, nem sempre É a luz que me acerta Feito flecha É a luz que me acerta Eu sou tão bonita Quando eu tô bonita Eu sou tão bonita Eu sou tão bonita Eu sou tão bonita Legenda Adriana Zanotto